Grande FM Music Eu visitei algumas camas, beijei várias bocas Mas só teve uma que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade nem de tentativa Só que nessa vez eu já vi que não vai rolar É que a gente é feito em Paris Eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém Que mereceu bem mais que eu O universo conspirou pra gente se encontrar Pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar É que a gente é feito em Paris Eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém Que mereceu bem mais que eu O universo conspirou pra gente se encontrar Pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar Ir, 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 ir Tchau.